A primeira coisa aqui, ele tem que saber que ele não vai comer agitado, então ele tem que comer calmo assim. Ele já tá sentando porque ele já sabe, a gente já fez isso várias vezes, ele já sabe que se ele não ficar sentado ele não recebe a atação. Só que na matilha, o macho alfa come primeiro. E como ele tem que me ver como líder, se eu quiser ser um cachorro educado, cadestrado, ele tem que me ver como líder. Então, eu vou ter que fingir que eu vou comer primeiro que ele, pra ele ter esse respeito também. Certo? Isso aí? Isso aí? Eu vou mexer na ração aqui, ó. Mexer na ração, fingindo que eu tô comendo. Vou só pegar ele lá aqui, ó, fazer um barulho, fingindo que eu tô comendo. E ele, ó, esperando. E sabe que não é? Quer? Até babou. Vem. Agora eu tô comendo pra ele comer. Aí ele come. E agora, pra mostrar essa liderança, eu vou interromper ele. Ei, ei! Quer? Senta. 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 E eu vou interromper pra dizer que eu como a hora que eu quero. Eu sou o líder. Sou o líder da batida. Quieto. Então, eu vou. Do jeito que eu tô comendo. Quando eu der o comando, ele vai poder comer. Vem. E vou fazer isso mais uma vez. Ei, ei, shh! Ei! Senta. Tô lá e finge que eu vou comer, dizendo que eu interrompo a hora que eu quero. Vem. E aí, ele vai terminar. Tô lá e finge que eu tô comendo. 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 Obrigado.